Perto das montanhas Tai Hong e Wang Wu, viviam um velho de 90 anos que todo mundo achava louco. Ele tinha uma ideia fixa, a de remover as montanhas da frente de sua aldeia e levá-las para outro lugar. Ninguém acreditou que ele fosse fazer isso. Certa noite, todos foram dormir tranquilos. No dia seguinte, o velho louco acordou bem cedo e disse novamente que iria remover as duas montanhas para abrir um caminho até Hanin, onde os agricultores iam vender seus produtos no mercado. Ele começou a encher um cesto com pedras e, pouco depois, passou perto de sua casa com a carga nas costas. Sua mulher perguntou, onde vai jogar a montanha? Ele respondeu, no mar Forrai. Logo, seu filho e seus três netos foram trabalhar com ele. Juntos quebravam as pedras, tiravam a terra, enchiam com ela os cestos e iam jogá-los no mar Forrai. Até o filho de sete anos da viúva, que nascera depois da morte do vizinho, veio ajudá-los. Eles trabalhavam de domingo a domingo, de primavera a primavera, voltando para casa apenas uma vez por ano. Mesmo algumas pessoas que não acreditavam que fosse possível tirar as montanhas do lugar, se dispuseram a ajudar o velho louco. Primeiro sua mulher e seus outros filhos. Depois os vizinhos e os vizinhos de seus vizinhos. Um sábio que vivia na curva do rio tentou dissuadi-lo daquela loucura. — Deixe de ser doido! Um homem velho e fraco como você, incapaz de carregar um saco de areia, vai remover duas montanhas para mudá-la de lugar? O velho deu um suspiro, olhou para a montanha, olhou para o mar Forrai lá longe, como se calculasse quanto tempo faltava para terminar o trabalho. E disse, se eu morrer, eu deixo o meu filho. E o filho do meu filho? O filho do meu neto, o filho do filho do meu neto. Já as montanhas não crescem mais, nem aumentam de tamanho. Por isso, eu vou continuar meu trabalho. O sábio da curva do rio não sabe o que responder.